Amor de Deus Cristo, adeus, Daniel, foi trai suíto do cuo adeus, adeus, contá-lo, peá, e jánguei, vai imóis, Cristo, adeus, suíto do cuo, bacha, rodina, o Cristo, adeus, adeus, Amor de Deus, o Cristo, adeus, ditaiu, amor deus, Cristo, e Cristo escuadeu, amor deus, adeus, amor deus, amor deus, amor deus, adeus, amor deus, adeus, 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 amor deus, adeus, 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 amor deus, adeus, adeus, e eu moro Téu, M 농ico. A gente se desfixou. Eu moro Téu, meu amigo e eu moro Téu... Eu moro Téu, eu moro Téu, Cristo, eu moro Téu, Cristo, Pátio eu moro Téu, eu moro Téu, eu moro Téu.